Olá a todos, muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo. Hoje é dia 1 de Abril, portanto é a altura de eleger os favoritos do mês de Março, neste caso. Eu tenho aqui algumas coisas interessantes para vos mostrar, por isso vamos começar. Eu tenho aqui este condicionador corporal da Nivea, da gama Body Lotion. Isto não é nada mais nada menos do que um amaciador, só que em vez de para o cabelo é para o corpo. Eu acho que este produto não é novo, não é assim grande novidade para ninguém, mas eu ultimamente tenho utilizado bastante. Então o que eu faço é, no banho, depois de o colocar, deixo o toal durante alguns minutos e depois passo por água. Eu acho que a vantagem deste produto é que depois do banho, quando vamos secar com a toalha, a nossa pele já vai estar tão macia e hidratada que não vai ser necessário aplicar nenhum creme, o que torna tudo o processo muito mais rápido e muito mais prático. O próximo produto que vos quero mostrar, e visto que estamos a falar de coisas para o banho, é este óleo de coco, que serve para variedíssimas coisas, entre elas a hidratação. Eu uso este produto para hidratar o cabelo, ou as pontas, mais propriamente, e ele apresenta-se nesta forma sólida, mas com o calor ele derrete até se transformar em líquido. Então o que eu faço é, levo comigo para o chuveiro, e enquanto estou a tomar banho, ele derrete e depois eu aproveito um bocadinho desse líquido para misturar com o meu condicionador e passo apenas nas pontas. Desde que faço isto que sinto que o meu cabelo está muito mais saudável e muito mais brilhante, portanto eu recomendo, até porque ele tem, como eu já disse, variedíssimas funções para além desta. Depois tenho aqui este batom da Essence, que é na cor 06 Barely There. Ele diz ser de longa duração, coisa que eu não concordo, não acho que seja um batom para durar o dia todo. Tem uma duração razoável, mas acho que o melhor nele é a sua consistência ou a sua fórmula. Ele não é nem demasiado seco, nem demasiado hidratante, é bastante confortável nos lábios, é pigmentado e é acessível, portanto eu acho que isto é um ótimo exemplo de um produto bom e barato. O próximo favorito não é algo físico, é uma série que se chama The Fosters, e tal como o nome indica, fala sobre a adoção e todo o drama à volta da adoção. E o que me fez gostar desta série não é tanto a primeira temporada, a sério, se vocês vão ver a série, não se deixem desiludir, porque a primeira temporada é um bocadinho xoxa. Mas a segunda acho que está bastante boa para este tipo de séries, portanto se vocês estão à procura de uma série ligeira, até fácil de ver e de género familiar, eu recomendo bastante The Fosters. O último favorito, mas sem dúvida não menos importante, é a chegada da minha querida Primavera. Eu já estava aqui super de braços abertos para a receber. Caso vocês não saibam, eu não sou eu quando estou frio, portanto o inverno para mim não dá mesmo, e a Primavera é realmente aquela estação que me anima depois de tanto frio, apesar de supostamente hoje, neste fim de semana, estar muito calor e sol e não sei o quê, e eu não vejo sol nenhum, mas ok, vamos esperar. Eu adoro tudo à volta da Primavera, às flores, às pessoas mais felizes, às joaninhas, enfim, gosto mesmo de tudo. E foram estes os meus favoritos de Março? Deixem aí embaixo nos comentários os vossos, eu ia adorar saber. Caso vocês não saibam, os links para as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Tumblr, estão aí embaixo na descrição, por isso passem por lá. Eu despeço-me por hoje, até ao próximo vídeo. Beijinhos!